Em Garuva existe o caminho conhecido, ou nem tanto, chamado de Peabiru, um sistema viário milenar utilizado por povos incas. E por muito tempo ele ficou escondido na floresta. Mas agora está mais perto de se tornar um grande roteiro turístico aqui da nossa região norte. São imagens lindas que a gente vai acompanhar agora na reportagem, que o Tiago Bonin junto com o repórter Maicon Costa foram lá e trouxeram pra gente. Uma obra milenar de engenharia, composta por escadarias, calçadas de pedras, canaletas de drenagem, monumentos megalíticos e de observação astronômica, mapas esculpidos em rochas e inscrições rupestres. Este é o caminho do Peabiru, criado pelos incas e que ao longo dos séculos também foi usado por povos indígenas e colonizadores. A gente já vem estudando esse caminho, já fazem algumas décadas com alguns parceiros, eu um pouco menos de tempo. Esses caminhos apresentam grandes indícios dos povos incas, já é relatado em alguns livros de grandes historiadores. Tem algumas partes do percurso que tem nitidamente a engenharia inca neles, como pontes, escadarias. Tem grandes megálitos, que são estruturas de rochas, mapas, inscrições rupestres. E temos rochas com formas zoomórficas e antropomórficas. As zoomórficas são formas de animais e antropomórficas são formas humanas. Com mais de 3 mil quilômetros de extensão, o caminho do Peabiru é considerado uma trilha sagrada, por onde os povos se locomoviam. O trajeto corta a América do Sul, tendo como ponto inicial a capital do Império Inca, a cidade de Cusco, no Peru, e termina em Santa Catarina, no Monte Crista, em Garuva. Integrantes do poder público e privado de Joinville e Garuva, deram início a um projeto de turismo histórico, para explorar o caminho que até então não era utilizado turisticamente. Ele tem uma importância fenomenal, tanto para o turismo, para a cultura e para a história de Garuva. E com isso nós vamos trazer turistas do mundo inteiro. É o que nós pretendemos para conhecer a nossa região e também fazer com que as pessoas venham até aqui e sintam esse caminho. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville, que participou da reunião, disse que o projeto é de forte interesse para a maior cidade do estado, já que diversas características do caminho se encontram preservadas no campus do Quiriri, em Joinville. O trabalho agora é estabelecer maneiras de preservar o local, assim que iniciar a exploração turística. Tanto de desenvolver essa questão turística, como também abordar a sustentabilidade ambiental e a preservação ambiental. Mostrando para as pessoas como é que era o estilo de vida anterior e como é que eram utilizados esses caminhos para que as pessoas possam ter um conhecimento maior e também um preparo e um cuidado maior com a natureza. Geólogos, arqueólogos, pesquisadores do Reino Unido, da Itália e do Peru também participam desse projeto. O grupo já percorreu o caminho e catalogou todo o material histórico encontrado. O caminho do Peabiru não está sinalizado, mas será preparado para receber os turistas. Não há previsão para que tudo esteja pronto. Uma nova reunião do grupo está marcada para novembro, para dar andamento às discussões. Esta grande rota, pertinho dos capim, vai ser comparada com pontos turísticos famosos, como o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Um grande sistema viário, por muito tempo escondido na mata, mas que agora está mais perto de ser revelado. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aí ficou com vontade, né? Que dia lindo, inclusive, que foram feitas essas gravações aí, que a gente pôde acompanhar agora de perto e reforçadas hoje, quando a nossa equipe esteve por lá. Quem já subiu Monte Cristo, com certeza, já entendeu um pouquinho desse sentir acima da natureza. Está em verdade, é assim a gente costuma dizer quando a gente sobe num pico de um morro. E aí, imagina você se transportar, porque, claro, as sensações quando a gente está em meio à natureza e ainda indo para um lugar que a gente sabe que, como o Maicon disse ali, né? É sagrado, considerado sagrado, que fala de civilizações que antecederam a milhões, milenários. Que interessante eu reviver o que já foi um dia uma outra civilização e que deu origem à nossa, que a gente perpetua por aqui. E eu achei interessante eles falarem ali do cuidado que eles vão ter em relação a modificar esse cenário. Claro, estou falando de modificar, mas para você, turista, poder passear por esse lugar de uma forma mais tranquila, já que vai estar sinalizado, porque hoje isso não é possível. E é claro que muita gente acaba no entusiasmo aí querendo passear e se perde um pouquinho. Então, isso é importante até para o turismo realmente ter essa validação de que ele consegue passear com tranquilidade e em segurança. E que bacana essas iniciativas que a gente está acompanhando aqui no Balanço Geral. Essa hora que a gente mostrou, nós falamos aqui esses dias também da possibilidade, um estudo que está sendo realizado para poder ampliar o transporte na parte marítima, né? Para ligar São Francisco do Sul e Joinville e tantas outras que a gente tem acompanhado.